O que é o combate da fé? Parte 1, questão número 1, fé Crer na palavra de Deus, não na astúcia de Satanás Paulo nos disse que para combater o bom combate da fé, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 Essa é a nossa única luta, o combate da fé Isso quer dizer que temos de lutar para crer no que Deus diz, a despeito das vozes, imaginações, mensagens, circunstâncias, conceitos, informações ou qualquer outra coisa real ou ilusória que contradiga sua palavra João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, 1 João capítulo 5, versículo 4 Fé em que? Fé no que a palavra de Deus diz Fé na vitória de Cristo sobre todas as obras do diabo, 1 João capítulo 3, versículo 8 Combater o bom combate da fé, não significa imaginar espíritos malignos sitiando ou atormentando cristãos de modo que eles tenham de lutar contra esses espíritos Como os pagãos fazem, isso tiraria a validade da vitória de Cristo O ministério do crente No mundo perdido, os demônios têm autoridade para dominar, escravizar, destruir, roubar e matar Os cristãos não têm autoridade para libertar pessoas não convertidas dessa escravidão contra a vontade delas O que os cristãos podem fazer, entretanto, é comunicar o evangelho a essas pessoas Se elas ouvem, se arrependem dos seus pecados e recebem a Cristo como Senhor, então os dominadores das trevas não podem mais subjugá-las Cristo liberta-as pelo poder do evangelho Quando as pessoas creem no evangelho e recebem a Cristo como Senhor e Salvador, os espíritos malignos não podem coexistir com a presença de Jesus Paulo disse Aos gentios, aos não convertidos Elas recebem uma herança gloriosa pela fé em Cristo Parte 2, questão número 1 Fé Identificação com Cristo Fé é crer que quando Jesus, o capitão da nossa salvação, Hebreus capítulo 2, versículo 10 Despojou os principados e potestade, de acordo com Colossenses 2, 15 Nós também fizemos isso junto com Ele Fé quer dizer que nos identificamos com Ele em todo o seu ministério redentor em nosso favor Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2, 20 Unido com Ele na semelhança da sua morte Romanos capítulo 6, versículo 5 Quando ressuscitou dos mortos, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele E nos fez assentar nos lugares celestiais Efésios capítulo 2, versículo 6 Identificado na redenção Fomos crucificado com Cristo, Gálatas 2, 20 Morremos com Ele, Romanos 6, 8 Fomos sepultados com Ele, Romanos 6, 4 Fomos justificados com Ele, Romanos capítulo 3, versículo 24 E capítulo 5, versículo 1 Fomos vivificados com Ele, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 Nós derrotamos Satanás com Ele, Romanos capítulo 6, versículo 6 ao versículo 8 Fomos ressuscitados juntamente com Ele, Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 6 Agora, nós vivemos com Ele, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e Gálatas capítulo 2, versículo 20 Ele está em nós e nós estamos nele João capítulo 17, versículo 21 e versículo 23 Satanás e seus espíritos perderam o domínio sobre nós Quando nos tornamos seguidores de Cristo, 1 João capítulo 4, versículo 4 Romanos capítulo 6, versículo 14 e João capítulo 5, versículo 18 Quando cremos no Evangelho e recebemos Cristo como nosso Senhor Nos tornamos um com Ele, Pedro disse Nos tornamos participantes da natureza divina, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 João disse, maior é aquele que está em nós do que aquele, Satanás e seus exércitos malignos Que está no mundo, no mundo não convertido 1 João capítulo 4, versículo 4 Capítulo 66 O que é o combate da fé? Parte 3 Questão número 1 Fé Abraçar a vitória de Cristo Paulo estava escrevendo para crentes envolvidos no testemunho de Cristo Publicamente de casa em casa, Atos 20 e 20 Eles testemunhavam no meio de um ambiente hostil Sob ameaça de prisão, açoites, torturas e morte Esse era o tipo de governo e de sociedade na qual eles viviam E eram representantes do Senhor A luta deles não era contra os poderes malignos dentro do corpo de Cristo Na vida dos crentes A luta deles era fora da igreja No meio da sociedade hostil Que os considerava membro de uma seita maléfica Criada por um megalomaníaco de Nazaré O combate da fé no mundo hostil Paulo disse Em outro tempo vocês eram trevas Mas agora são luz no Senhor Andem como filhos da luz Efésios capítulo 5, versículo 8 Sejam testemunhas Nós não lutamos contra esses inimigos vencidos em nosso terreno Onde Jesus é Senhor Nós já fomos redimidos Temos que lutar contra Satanás no território dele Onde ele controla a mente e a vida das pessoas Ou seja, lá fora, fora da igreja Lutamos para que as boas novas sejam conhecidas Entre os escravos de Satanás Lutamos para penetrar em sua cortina de trevas Atrair a atenção dos não-crentes Anunciar a nossa mensagem E persuadi-los sobre o Evangelho O ministério do crente é anunciar e testemunhar sobre a vida A morte e a ressurreição de Cristo Dará conhecer o significado desses eventos para todo aquele que crê Atos capítulo 1, versículo 8 E capítulo 5, versículo 32 Os primeiros seguidores de Cristo fizeram isso Contra uma desvantagem esmagadora O testemunho deles parecia loucura 1 Coríntios 1, versículo 18 Para o mundo da época Soava como algo inacreditável para a sociedade A mensagem cristã Loucura As pessoas da época de Paulo Tinham sido convencidas de que os discípulos de Cristo Vieram à noite E roubaram o corpo do sepulcro Enquanto os guardas dormiam Mateus 28, 13 A ressurreição era considerada uma notícia falsa Divulgada por pessoas ignorantes e incultas Atos capítulo 4, versículo 13 Seguidores de um fanático de Nazaré A pregação da cruz era considerada como loucura Para o povo da época 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 O ministério do cristão É difundir a mensagem libertadora do evangelho Por todo o mundo Das forças espirituais do mal Combatendo pela fé Contra principados e potestades Permanecendo firme Contra as vias astutas E manobras de Satanás Para fazer isso com sucesso Eles precisam se revertir Com toda a armadura de Deus Efésios capítulo 6, versículo 11 Cristo confirma seu evangelho Sabemos por experiência O que significa combater o bom combate da fé Compartilhando o evangelho no mundo Incrédulo Sabemos o que significa Permanecer firme contra as astúcias de Satanás E lutar contra principados e potestades Nós sabemos também Por experiência Que o evangelho é o poder de Deus Romanos 1, 16 Porque quando proclamamos Para multidões em quase 80 países Ele sempre trouxe salvação Curas milagrosas E nova vida A aqueles que creram E receberam a Cristo Eu poderia contar milhares de experiências De indivíduos que foram levantados do desespero Outros que foram resgatados da morte espiritual Em nossas reuniões durante a última metade do século XX Nós registramos nosso testemunho de que nosso Senhor Confirma o seu evangelho Marcos capítulo 16, versículo 20 Pedro nos lembra de que Jesus de Nazaré Foi aprovado por Deus com maravilhas Prodígios e sinais Atos capítulo 2, versículo 22 Cristo promete Nunca te deixarei Nem jamais te abandonarei Hebreus 13, 5 Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Mateus 28, 20 Ele conquistou a vitória sobre Satanás E agora ele nos faz triunfar Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 14 Capítulo 67 O que é o combate da fé? Parte 4 Questão número 1 Fé O direito de escolher Quando Paulo falou sobre combater o bom combate da fé Sua intenção nunca foi que os cristãos imaginassem espírito maligno Perturbando os seguidores de Cristo Ou dominando membros da família real de Deus No território dos crentes Satanás não tem autoridade Quando Deus criou as pessoas Ele lhes deu livre arbítrio Isto é, direito de fazer as próprias escolhas A qual Deus nunca violou Ele disse Eu coloco diante de vocês a vida e o bem A morte e o mal Benção ou maldição Escolham a vida Para que vivam vocês e suas famílias Deuteronômio capítulo 30 Versículo 15 ao 19 Eles podiam escolher a vida e a bênção Ou a morte e a maldição Aquilo que eles escolhessem Seria o que iriam experimentar Adão e Eva Apesar de criados à imagem de Deus Nunca foram forçados a respeitar a sua palavra Ou os seus caminhos Nunca foram forçados a crer no que Deus dizia E eles fizeram uma escolha trágica Preferiram acreditar no diabo e no que ele dizia A despeito dos cristãos terem sido resgatados Do domínio tenebroso de Satanás Eles ainda tem liberdade de escolher Em quem irão crer E Satanás nunca desiste de tentar influenciá-los A duvidar de Deus e escolher a morte e o mal O combate da fé é crer na palavra de Deus Quando as circunstâncias Ou a pessoa ou as pessoas a contradizem Essa luta nunca termina Satanás nunca faz uma pausa em seu esforço Para importunar e enganar o povo de Deus Opressão ou possessão Se o cristão escolhe questionar ou duvidar Do que Cristo disse ou fez por ele Ele anula suas bênçãos E abre a porta de sua vida para a influência de Satanás O inimigo só tem poder na vida de um crente Quando isso é concedido a ele por meio de dúvida Ou questionamento dos fatos da obra redentora de Deus Satanás não pode possuir um crente Porque Cristo habita nele Ele pode, contudo, causar a opressão em sua vida Influenciando-o a duvidar da palavra de Deus O dilema sobre a doença Isso explica porque às vezes os cristãos sofrem com dores e enfermidades Apesar de Cristo ter levado sobre si suas doenças Satanás é o opressor Ele pressiona os crentes Atacando-os, procurando feri-los Limitá-los ou incapacitá-los fisicamente E assim impedi-los ou desviá-los do trabalho cristão Doença é uma opressão que afeta o corpo físico dos cristãos Já que não podem possuir o espírito Porque eles foram redimidos para Deus pelo sangue de Cristo Apocalipse capítulo 5, versículo 9 Ele oprime o físico Causando dor e sofrimento Impedindo e obstruindo o testemunho de Cristo Enfermidade é a opressão do diabo Atos capítulo 10, versículo 38 Repreendendo o espírito de enfermidade Ministrando para pessoas doentes Podemos repreender os espíritos de enfermidade Lucas 13, 11 Enviados por Satanás para oprimir os corpos de crentes Ordenando que saiam Isso não significa que estamos expulsando demônios de crentes Estamos combatendo contra uma opressão Que tenha assaltado a casa física onde Cristo habita De sua residência Se sua residência estivesse infestada de cupim Você chamaria uma empresa para dedetizá-las Eles não iriam dedetizar você Os cupins não estariam em você Mas estariam destruindo a casa onde você mora Da mesma maneira Enfermidade pode assaltar o seu corpo físico Isso é a opressão do inimigo Seguindo o exemplo de Cristo Nós a repreendemos em seu nome A enfermidade não tem o direito de destruir o corpo de um crente Não estaremos expulsando nenhum demônio de você Estaremos lutando ou lidando com a enfermidade ou pressura do inimigo Que afetou seu corpo físico Nós temos autoridade para fazer isso Porque Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores Mateus 8, 17 Ele carregou nossas doenças Para que nós não precisemos fazer isso A Bíblia diz que Jesus andou curando todos os oprimidos do diabo Atos 10, 38 Enfermidade é a opressão do inimigo Não possessão Espíritos malignos não podem se apossar do crente Mas a podem oprimir seu corpo físico ou a sua mente Sugerindo pensamentos e imaginações que se exaltam Contra o conhecimento de Deus 2 Coríntios 10, 5 Os crentes são ensinados por Paulo a lutar O combate da fé Resistindo às mentiras do diabo Escolhendo crer no que Deus diz E não nas calúnias de Satanás Quando eles fazem isso Cristo é Cristo E sua vida trazem para eles cura e saúde Se o cristão escolhe acreditar nos sintomas da opressão de Satanás Mais do que crer na provisão redentora de Deus de cura Então a doença ganha ascendência sobre ele Não é porque seja a vontade de Deus É porque o cristão é livre para escolher em quem e no que ele vai crer O único acesso do inimigo A escolha Os cristãos nunca estarão livres dos planos e estratégias de Satanás Para tentar fazê-los questionar ou duvidar da palavra de Deus Essas táticas são o único meio que o inimigo tem Para tentar e defraudar o povo de Deus Se ele consegue persuadi-los a duvidar da palavra de Deus Só então ele pode prevalecer contra eles Sua abordagem é a mesma que usou no Éden Convencer as pessoas a duvidar de Deus E assim abrir o caminho para sua obra destrutiva Da mesma maneira quando os cristãos levam o evangelho de Cristo ao mundo Dominado pelas forças espirituais do mal nos lugares celestiais Persuadindo as pessoas a aceitar Cristo Eles não têm autoridade para livrar os cativos de Satanás de seu domínio contra a vontade deles O que os crentes podem fazer é pregar o evangelho Então as pessoas podem exercer seu próprio livre arbítrio A sua liberdade de escolha Eles podem escolher a vida e viver Ou podem rejeitar a vida e morrer É muito importante que os crentes entendam isso Nossa liberdade de escolha é a questão fundamental Tanto na família de Deus como na vida dos não-crentes